E aí Godó, explode fã Me perguntaram qual que era meu sonho Eu nem sabia, então nem respondi Era pequeno demais pra saber Então Deus respondeu pra mim, é Calma meu filho, eu já tenho planos Passa por isso, faz parte do jogo Na madrugada nem sentia sono Com aquele cheiro na beira do esgoto Dificuldade, nós passou mas não deixou Avalar nossa mente e fiz amizade com ela Felicidade, é ver o sorriso das crianças E a paz de encanto, encanto nas favelas Nós é o gueto, pobre, louco, maloqueiro Fui servente de pedreiro, cansei de bater prego Minha mãe queria que eu fosse um engenheiro Mas eu falei pra ela que eu vou ser dono de um prédio Então basta sonhar gigante Olha nós dos alto-falante Antes fui rocha, hoje diamante No outdoor estampado o meu nome Então basta sonhar gigante Olha nós dos alto-falante Antes fui rocha, hoje diamante No outdoor estampado o meu nome Me perguntaram qual que era meu sonho Eu nem sabia, então nem respondi Era pequeno demais pra saber Então Deus respondeu pra mim Calma meu filho, eu já tenho planos Passa por isso, faz parte do jogo Na madrugada nem sentia sono Com aquele cheiro na beira do esgoto Dificuldade, nós passou mas não deixou a bala Nossa mente fiz amizade com ela Felicidade, é ver o sorriso das crianças e a paz de encanto, encanto nas favelas Nós é o gueto, pobre, louco, maloqueiro Eu fui servente de pedreiro Cansei de bater prego Minha mãe queria que eu fosse um engenheiro Mas eu falei pra ela que eu vou ser dono de um prédio Então basta sonhar gigante Olha nós dos alto-falante Antes fui rocha, hoje diamante No outdoor escapado o meu nome Então basta sonhar gigante Olha nós dos alto-falante Antes fui rocha, hoje diamante No outdoor escapado o meu nome E aí, quer receber mais conteúdos como esse? Então acesse já Godó Explode Funk Tudo em um só canal